Eu fui representante de sala a partir do segundo ano da minha formação, durante a formação. A partir do segundo ano eu já assumi a representação e fiquei até o último ano. Ser representante de sala basicamente é ter um jogo de cintura para poder sincronizar os alunos com os professores e a instituição. Com certeza a TOLEDO proporciona muito espaço. Não só para os representantes, acho que aqui todos têm espaço, mas os representantes em especial têm as ouvidorias, a gente tem acesso ao coordenador do curso. A gente se sente ouvido, realmente, quando a gente leva alguma reivindicação ou alguma elogia, alguma coisa da instituição, a gente sempre é muito bem ouvido. É fundamental que o representante tenha, ele não precisa ser o melhor aluno, ele não precisa ser o mais destacado, nada, mas ele precisa ser uma pessoa de caráter, uma pessoa responsável, que saiba se colocar, que saiba se portar tanto frente aos professores como frente à turma. Ajuda nessa interalação pessoal com as pessoas, porque você tem que ter duas linguagens diferentes. Uma coisa é você falar com seus colegas de turma, outra coisa é você se colocar perante aos professores, perante a coordenação. Então a gente aprende muito isso, como se portar frente a essas duas realidades que, em princípio, são bem distintas e depois elas vão se confundindo. No final nós temos estudantes se tornando profissionais, então no final a gente já tem uma maturidade, uma coisa que é mais próxima do que a gente vê enquanto instituição e professores. Se você é bem representado, a sua turma ganha uma posição de destaque, certo? Então eu procuraria isso, uma pessoa que você veja como uma pessoa responsável, como eu disse, não precisa ser o melhor aluno, precisa ser o mais inteligente, com mais perguntas na sala de aula, o que mais parece integrado às disciplinas. Mas ele precisa ter jogo de cintura, ser competente, responsável.